Meus queridos amigos e amigas, nós estamos caminhando, estamos mergulhando passo a passo no mês de maio. Eu gostaria de tomar com vocês o trecho do Evangelho de hoje que nós o encontramos em São João, no capítulo 15. Ouçamos a beleza deste texto. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Meus amados irmãos e irmãs, nós só temos um Deus. Mas em três pessoas distintas, o Pai, aquele que nos criou, que tirou tudo do nada. Deus Filho, aquele que veio no resgatado pecado, é o Redentor, é o Salvador, Cristo Jesus. E o Espírito Santo é a força do amor entre o Pai e o Filho. Enquanto o Pai nos cria, o Filho nos resgata, o Espírito Santo nos santifica. Jesus Cristo disse hoje que ele é o defensor, ele é o nosso defensor. Nós nada podemos sem o Divino Espírito Santo. Ele é quem nos cobre com as suas moções, com as suas graças, para entendermos bem o projeto e a vontade de Deus. E é o Espírito Santo que nos dá força para sermos testemunhas da verdade. Esta palavra é muito importante para nós. O Espírito Santo testemunha a verdade do Pai e do Filho. Mas nós, no Espírito Santo, devemos ser testemunhas da verdade. A verdade é quem nos salva. A mentira, como os nossos avós diziam, tem pernas curtas e não vai muito longe. Nós seremos salvos pela verdade. E o Espírito Santo nos traz essa verdade. Agora, amados e amadas, o Espírito Santo nos dá a sua graça, as suas moções, mas eu preciso ter docilidade ao Espírito Santo. Ele bate na minha porta, mas ele não força. Ele espera a minha iniciativa, a minha vontade, a minha disponibilidade. Então, vamos rezar nesses dias, nos preparando para a festa da ascensão do Senhor, pedindo que o Seu Espírito venha sobre nós, para sermos testemunhas da verdade. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos nós e muito obrigado.